O sorriso na foto foi registrado no dia do aniversário de 14 anos. Nele, Naissa revela um sentimento que é comum em uma pré-adolescente com o perfil dela, uma garota alegre que gostava de estar com a família e os colegas. Na foto ao lado, tirada seis meses depois, o semblante de Naysa é bem diferente e revelador de uma triste história. A garota alegre não fala mais, não anda e até bem pouco tempo se alimentava por meio de uma sonda. Depois de um namoro conturbado e uma gravidez precoce, Naysa teve problemas de saúde, sofreu uma eclâmpsia. Segundo um médico, o bebê não sobreviveria, mas Vitória nasceu. Mesmo antes do tempo. E assim, a garota, que era alegre e ficou triste, resistiu a tanto sofrimento e agora luta para viver com dignidade. Naissa e Luísa não são daqui, elas são do Maranhão, elas têm parentes aqui. Então essa casa e todos os utensílios domésticos, tudo que vocês estão vendo aqui, foram cedidos pelos parentes, pelos amigos. Eu vou conversar agora aqui com a dona Luísa, que essa é uma história muito triste, mas que ela precisa fazer um pedido, né, Arnaldo, para as pessoas que estão vendo aí a situação da filha dela. Vocês viram aí na foto, uma menina linda, que ainda pensa em se restabelecer, né? A senhora pensa dela ainda se restabelecer. Com certeza. Eu tenho fé em Deus que eu ainda vejo ela caminhando e falando. Porque é muito difícil você ter um filho bonzinho, não bater de pestana, você vê ele numa condição dessa aqui que depende de mim para tudo. E eu cuido das duas, só tenho ajuda dos amigos, a gente é pobre, não mora aqui. E aí a gente depende de todas as ajudas que puder dar, mas o que eu mais queria mesmo, mais queria mesmo, era fazer o tratamento da minha filha de terapia, porque até agora o Suzy nunca conseguiu liberar a terapia dela. O que o médico diz? Ela tem que fazer a terapia para poder voltar aos movimentos dela, porque se não fizer, se passar de um ano, ela não volta mais. E então ela é muito nova, ela tem tudo para... Ainda dá tempo. Ainda dá tempo ainda. É isso que o médico, hoje mesmo o médico falou que ainda dá tempo, porque ela é muito nova, só tem 14 anos, mas isso tem que ser rápido, porque se demorar, aí não vai ter mais jeito. E como é que você... Só que até agora não conseguimos ainda, o Suzy nunca conseguiu liberar a terapia dela, porque faz tempo que está no Suzy, esperando só ele liberar. Ela precisa do quê? Fralda M, G, se possível, fralda geriátrica. O que mais? A alimentação dela é pastosa, é farinha láctea, é neston, é essas massinhas, mingau, arrozina, mucilom. Você disse que ela começou a ingerir pela boca? Só um mês e meio, só. Ela comia pela sonda gástrica. E aí faltou a alimentação. E aí a gente tentou, a gente levou para a nutricionista, e ela passou, para a gente tentar dar pela boquinha dela. Uma cadeira mais confortável para ela, porque essa daqui não é apropriada. Uma cadeira que tem um encosto mais alto, que ela possa se apoiar. Por quê? Porque ela não segura o pescoço, então ela fica sacudindo a cabeça o tempo todo para lá e para cá, é uma agonia. Ela chora, por quê? Porque ela não apoia as costas. Então, no hospital, às vezes, é preciso a gente levar um colchonete para colocar ela no chão, a pessoa no chão do hospital. A gente coloca porque ela fica chorando, sentindo dor. E tem também o comprometimento dela cerebral, que isso aí a gente tem que ir atrás. Não consegue neurologista para ela. Fizemos uma ressonância. Mas o quê? Não tem médico para a gente mostrar o resultado. Fica aqui o apelo dessa mãe, que está aqui se dedicando. Ela é lavradora, Arnaldo, e parou todo o trabalho dela para poder estar aqui, dando assistência para a filha e também para a neta. Com essa imagem, então, da vitória, porque realmente foi vitoriosa, né? Foi dada como morta e hoje está aí. Viva, dormindo, respirando. Então, você que está em casa, Arnaldo, tenho certeza que você vai abraçar essa causa e ajudar essa família. Então, vamos lá.